Nunca vou tocar essa música em workshop porque tem músicas que não foram feitas para serem tocadas em workshop e você precisa entender isso. A energia que existe dentro de um show é diferente da energia que tem dentro de um workshop. No workshop você está dentro de uma sala, as pessoas estão ali todas sentadas analisando cada respiração tua. Num show o cara está pulando, ele está se batendo, ele está... A energia que existe dentro de um show é diferente da energia que tem dentro de um show. A energia que tem no space é diferente da energia. A energia que vem ficar muito tempo.